A Aline Soares mandou uma pergunta lá no nosso canal no YouTube HealthWork TV. A Aline Soares pergunta o seguinte, trabalho no RH de uma empresa e o nosso problema é que nós recebemos um atestado de um funcionário por 15 dias de afastamento consecutivos com determinado SID. Ao finalizar este atestado, o profissional apresentou um novo atestado com mais 15 dias de afastamento, mas dessa vez sem nenhum SID. A pergunta da Aline é, e agora? Qual o melhor procedimento? O que fazer? Não sabemos o que fazer, há uma dúvida com relação a se é uma doença ocupacional, se foi um acidente de trajeto, não sabe o que fazer, essa é a dúvida da Aline Souza, que veio através do HealthWork TV. Bom, a gente sempre recomenda para as empresas, viu Aline, para você que está assistindo este vídeo, que é gestor de uma organização, que em qualquer afastamento com mais de 3 dias, que o profissional imediatamente passe em consulta com o médico do trabalho. Então a melhor prática, a nossa recomendação de saúde para a sua organização é que este profissional, este funcionário, passe em consulta com o médico do trabalho da empresa. Toda empresa precisa, obrigatoriamente, nomear um médico do trabalho para a sua organização. Isso é uma obrigação. Este médico é o responsável pelas questões de saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Este médico vai receber este profissional, vai atendê-lo, examiná-lo, analisar os resultados dos exames, se porventura achar necessário, solicitar relatório ao médico que afastou por 15 dias e aí sim vai tomar uma contramedida. Vai identificar, por exemplo, se é uma doença possivelmente relacionada ao trabalho ou não. Se não tem nada a ver com o médico do trabalho, vai começar a efetuar ações para o benefício, afastamento junto ao INSS e a concessão do benefício previdenciário ou acidentário. Ou seja, a consulta com o médico do trabalho é fundamental não só para que a empresa entenda se há a presença de doença do trabalho ou se não, não há presença de doença do trabalho e esse profissional ficará afastado por mais tempo, por mais do que 15 dias, muito provavelmente. O médico do trabalho já consegue entender isso neste momento, nessa consulta. Por isso, a melhor prática de saúde é afastamentos que demoram, que demandam três, quatro, cinco, seis dias ou mais de afastamento, de período sem trabalho, obrigatoriamente precisam passar com o médico do trabalho da empresa. Você, gestor, que ainda não tem um profissional nomeado como médico coordenador do programa de controle médico de saúde ocupacional da sua organização, precisa, o quanto antes, contatar um médico, uma assessoria igual a HealthWork para tomar conta da sua organização. Essa situação, mais dia ou menos dia, vai acontecer na sua empresa e você precisa estar apoiado por um bom profissional, por uma boa equipe de saúde e segurança do trabalho para conseguir identificar doenças do trabalho ou, no caso, quando não são doenças relacionadas ao trabalho ou acidentes decorrentes do trabalho, que este profissional seja encaminhado ao INSS e que você tenha a melhor conduta de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que o E-Social vai conseguir puxar todas as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias da sua organização. Se você, como a Aline, quer saber um pouco mais sobre questões da saúde e segurança do trabalho, casos clínicos, recomendações de saúde e segurança do trabalho, e as melhores práticas de gestão, entre em contato conosco agora, através do nosso e-mail contato arroba healthwork.com.br, pode mandar uma mensagem ou ligar para o nosso telefone ou 50835300 ou 999174120. Você ainda pode nos encontrar no Instagram e no LinkedIn e nós vamos ficar muito felizes em poder ajudar você. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!